Vou abrir uma olimpiada no meu coração Vou abrir uma olimpiada no meu coração Não sei se gosto mais do circo digital Ou do divertidamente A pune é engraçada, mas a alegria é fantástica Rada até fofinha, mas a nojinho é demais Vou abrir uma olimpiada no meu coração Vou abrir uma olimpiada no meu coração Vou abrir uma olimpiada no meu coração Não sei se gosto mais do circo digital Ou do divertidamente Raiva é nervosa como azobo reclamando de tudo Gambo parece um medo, pois tem medo de tudo Só não sei quem seria o Jax, acho que há ansiedade Vou abrir uma olimpiada no meu coração Vou abrir uma olimpiada no meu coração Vou abrir uma olimpiada no meu coração Não sei se gosto mais do circo digital Ou do divertidamente Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!